Tu quer ver ela foder, da maconha da mão dela, tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela, tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela, quando ela chega no baile ela se solta, ela se revela, verá, se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca, se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca.